Olha aqui pra mim, quando o salmista escreveu o salmo 89, ele estava vivendo no tempo onde havia muito sacrifício de crianças, não tão diferente nos dias de hoje, com tanta violência, com tanta morte, com tanta onda de pedofilia. E o salmista, ele ouvia de longe o choro das crianças que estavam sendo sacrificadas para Baal, para o Deus a ser. Ele ouvia de longe o choro das crianças que estavam sendo sacrificadas, era o choro, era a princesa. Aí ele entra no versículo 15, ele diz assim, feliz é o povo que conhece o som das festas do Senhor. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que o povo do Senhor teria que trazer as festas do Senhor de volta, porque as pessoas não aguentavam mais o choro das crianças. sendo sacrificadas para Baal, não aguentavam mais o choro de princesa e de angústia. Amados, mudam os personagens, mas a história continua sendo a mesma. Há um choro lá fora, há um choro de famílias, há um choro, há uma princesa, há um cântico de princesa lá fora. Há um choro de angústia, de amargura, de derrota. Nos noticiários, nos jornais, na televisão, não mudam, são todos iguais. Tristeza, morte e desgraça. Mas Deus, Ele tem o Seu povo, e neste povo o choro não vai reinar. O que vai reinar no meio desse povo? Nós não veremos as nossas crianças sendo sacrificadas para Baal. Mas nós veremos as nossas crianças do jeito que essas aí vão entrar agora. Glória a Deus! Sendo instrumentos de louvor e adoração real. Veremos as nossas crianças não entregues para Satanás. Não veremos as nossas crianças sendo marcadas pela morte, pela tragédia, pelas drogas, pela morte. Mas nós veremos a nossa casa, a nossa família sendo marcada pelas festas e pela alegria do Senhor. Você vai viver essa alegria do Senhor na tua vida em nome de Jesus. Você vai crescer já na nome de Jesus. Levanta a sua mão para os céus, diga que essa festa é muito profética. E debaixo desse céu profético, eu quero declarar na abertura dessa festa, que hoje o Senhor vai mudar o meu nome. Diga o meu nome, será festa, alegria. Eu vou dançar para o meu Deus, eu vou celebrar para o meu Deus. Eu vou dar júbilo para o meu Deus. Dar um júbilo forte para o meu Deus. Vem forte. Os instrumentos adoram, Senhor. Eles vão ouvir. O pé ficou. A alegria. A alegria. O sol testigo. O pé não vai ouvir. O pé não vai ouvir. Esta graça não vai ouvir. Não vai que choro a tristeza, mas a vossa alegria. O pé não vai ouvir. 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 Obrigado.